Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Segunda Cão Minhada e terceira Cão Mateada Amigos do Bem é neste domingo. Convide a família, os amigos e leve seu kit chimarrão, porque erva e água quente a chimango garante! A Praça Rui Barbosa vai estar repleta de novidades, com a tenda erva mate e mango, com água quente e erva, tenda animais e espiritismo, com livros, aplicação de reiki e esclarecimentos, tenda brecho a cão, com peças em bom estado para venda, tenda de orientações sobre denúncias de abandono e maus tratos, com meio ambiente e delegacia, brinquedos infláveis, tenda feira de adoção responsável, com animais castrados, vacinados e desverminados. Traga o seu pet e vamos caminhar! Traga o seu pet e vamos caminhar!